Música 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 Chama Música Aqui o cabelo não fica sem suar não, porque o forro é bom, é pesado, é mel, é docinho. Aqui o cabelo não fica sem suar não, porque o cabelo não fica sem suar não, porque o cabelo não fica sem suar não. Aqui o cabelo não fica sem suar não, porque o cabelo não fica sem suar não, porque o cabelo não fica sem suar não. E eu não posso sofrer Só tenho uma cante pra comer E refletir pra calçar Porque eu vou bem, só não morar Só quero citar tudo aqui Pra ter tanta garganta e sorrir Só tenho uma cante pra comer Vai, vai! É que eu fiz a minha bruta Foto na praça Sala aí, Grêmio, amigo Vem, vamos lá, vamos lá Outro homem, por tempo, tem que ter Fala de ação, de alimento O dia também de restaurante Tem um dia que pode ser Necessita também de um prazer Para o povo cansado descansar Vai ter gente que pensa em ficar Pra descansar de noite nem de dia Pra que tanta garganta e sorrir Sem ninguém ver, vai aguentar Ai, você é melhor Tá violando por caquete Parabéns de você que faz Pra que tanta garganta e sorrir Sem ninguém ver, não vou adquirir E o fanchinho que ganhar durante a vida Preciso deixar, mas não morrer A água como alguém com o cabelo Com o caixão ninguém tem como levar Lá do céu não tem banco pra guardar O que o morto chamou, mas não viria Que tanta garganta e sorrir Que ninguém ver, vai aguentar Opa, porra de bom, hein Só alegria, meu querido Chama Bora, Zilda Ó, menina de bom, viu Essa alegria Chama Bom demais É, isso aí É, isso aí Põe a salva de palma pra lendo Põe a salva de palma pra lendo Achei tudo da casa dela, o Geraldo do Renato O seu cafezinho, o seu carinho, pode recolher Achei tudo da casa dela, o Geraldo do Renato O seu cafezinho, o seu carinho, pode recolher E o velho pai da moça já não se fular We ladder, soma nova, com o Te роito E o velho pai da moça já não se fular É um恭喜, é umольше for Aí tem показado o dinheiro assim meu querido We ladder, we ladder, we ladder, we ladder É coração, poder ameaçado Para o lixo achado, sem desanar Vem a mulher, e não fica a moça Toda a briga, é com ar e ao pé E mulher, de uma conimação É a fé, mas o meu cabelo não vai gostar E aí, acabou o jeirinho aqui Rapaz, foi rápido demais Não é Rapaz, arrebentou bonzinho Só segunda-feira agora Rapaz É, o meu cabelo aqui É muito carinho, é de um bagão É, o meu é de um bagão Vamos ver, tem rolado aí Chama Poxa, pq 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 Pq Poxa, 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 pq Bora, meu amigo Chicão Venha pra cá, meu amigo Tamo junto Eita mulher, já tem rolado ali Corre, chama Fizemos a mim, viu? Aí tem coisa que tem um pra mim Eita mulher, vamos lá Eita mulher, já tem rolado ali Mamãe, eu não tenho sucesso, moleque Agora moro no teu joeluzinho aqui Olha, eita moleque Eita moleque enrolado ali Eita sucesso Volta pra dorado, vamos lá Oi Elsa Tem a tua vida aí Vaca, tá venha, no seu bote Daноu-te運 Pra você passar Viu que eu sou Tem uma doer Voltem tu desde o meu quarto Andem aquele pra você Agora, mulher, rocha Ora, Damiana, arruma demais O roda, fé É, 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 é E, passa, não vê com o som Só você, não vê, passa, não me derra E, 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 passa, não me derra Isso aí, meu amigão Bomzinho, só alegria, né Tamo junto, viu Vamos lá E, passa, não me derra É, nunca foi, senhor, viu Esse é bom Meu amigão, meu querido É, nunca foi assim, viu É, eu tô rosa e cumprida na praça, menino É, é, uma alegria É, é bom demais, meu amigão Música 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 Música